Isso, professor Aragão, estamos ao vivo. Terceiro encontro da primavera, eu vou fazer uma rápida introdução, falar sobre a FNDCT, da Sociedade Brasileira de Física, aqui em Niterói, na UF. FNDCT e projetos e programas estruturais. Professor Aragão falando. São as coisas que a gente tem para oferecer a vocês agora. Essa é a história das nossas instituições acadêmicas, ela começa em 1905, começa bem antes disso, mas digamos, no nosso passado recente, no século XX, nós temos ali algumas datas muito importantes, a criação da Fiocruz em 1908, depois em 13, a Universidade do Paraná, que virou a Universidade Federal do Paraná em 1950. Em 20, você tem a chamada Universidade do Rio de Janeiro, transformou-se como Universidade do Brasil em 37. Na Federal do Rio de Janeiro, da qual eu sou professor, como já foi dito, aposentado. Segundo uma secretária da Física, eu sou o mais ativo que ela conhece. Então, me orgulho disso. Em 27, em Minas Gerais, que virou a Federal de Minas em 1965. E em 34, a Universidade de São Paulo, que essa já nasce como Universidade. Ela já nasceu como Universidade de São Paulo, tem uma história muito interessante. E a própria história da Teoria Cótica de Campos no Brasil está muito associada com a fundação da Universidade de São Paulo e a vinda do Glebe Batag para o Brasil. Rio Grande do Sul também, em 34. Depois virou a Universidade do Rio Grande do Sul, em 47. E a atual Federal. Temos ali a Federal de São Paulo, que hoje em dia é a Unifesp. A Federal de Santa Catarina, em 60. Campinas, a Unicamp, que foi um grande marco. Uma universidade criada de moderna e com uma estrutura bastante ousada para aqueles tempos. E a Universidade Estadual Paulista, em 76. Isso aí, só para dar para vocês uma ideia. E essas universidades continuam sendo criadas. Eu acabei de vir em Santa Arena e estava vendo a reunião do Conselho de Comparto. O Conselho do Conselho do Secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação e com o fato do Conselho das Fundações do Pará da Pesquisa. E lá eu aprendi que nós temos universidades no oeste do Pará, no sudoeste do Pará, a Federal do Pará, Roraima, Rondônia. E temos também, no próximo slide, vocês vão ver, as instituições de financiamento, elas continuam a se multiplicar e a última Fundação do Pará Pesquisa a ser criada é a de Roraima, que foi criada recentemente. É a caçula das Fábios. O próximo... O Parinaldo, o FN. Não. Ah, é esse mesmo. Nós ali temos as referências do que diz respeito a marcos da criação do nosso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Está certo? Eu mostrei anteriormente uma sequência de universidades. Aqui vocês vão ver na linha do tempo e as universidades aparecem aí como balizadores. Mas vocês veem que em 1916 foi fundada a Academia Brasileira de Ciências. E tornou-se... Ela foi fundada com outro nome e depois tornou-se a Academia Brasileira de Ciências em 1921. Depois, em 1951, essa é uma data muito nova, porque nesse ano cria-se a primeira instituição nacional, CNPQ, o Conselho Nacional, na época de pesquisa, depois transformou no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E nesse mesmo ano foi fundada a Capes, apesar de ela só ter entrado em funcionamento um pouco depois. Mas 1951, portanto, é um ano muito especial para o apoio à ciência e tecnologia no país. em 1952, é fundado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que em 1982 virou o BDS, foi agregado o S. E essa fundação é muito importante também, porque vocês vão ver que ela dá... é daí que acaba por surgir a FINEC. Em 1960, nós temos a criação da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, um outro marco extremamente significativo, que é essa fundação que passou a ser a referência, o modelo para a Fundação de Amparo à Pesquisa do país. E esse conjunto de fundações, cada estado agora tem a sua fundação, e como eu disse, Roraima é a caçula do grupo, e todas elas, obviamente, se espelham na experiência da FAPESC. Em 1964, no âmbito do BNDES, cria-se o FUNTEC, um Fundo de Apoio à Tecnologia. E isso é, digamos, a pré-história da FINEC. Em 1964, portanto, cria-se o FUNTEC, em 1965, ele se transforma num fundo de financiamento de estudos, projetos e programas, e, por fim, dois anos depois, é criado por um decreto-lei, a FINEC, com nome de financiadora de estudos e projetos, empresa pública, vinculada, na época, ao Ministério do Planejamento, e que, mais tarde, viria com a criação do Ministério de Ciência e Tecnologia a ser parte do Ministério. Ministério do Ministério do Ciência e Tecnologia e Inovação, tem duas grandes agências de fomento, uma, o CNPq, que é voltado para os pesquisadores, e a outra, que é a FINEC, voltada para instituições de ciência e tecnologia e empresas. Ali, em 1980, a gente come agora a fundação da FAPER, que é a fundação do nosso estado, aqui do Rio de Janeiro, e, em 1985, cria-se o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, e aí, sempre, tanto o CNPq quanto o FINEC, passam a integrar o conjunto de instituições do Ministério. O próximo, por favor. Então, isso aí já foi dito, a FINEC foi criada por um decreto-lei em 1967, está certo? E esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi criado logo depois, o FINEC foi criado em 1967, em 1969, cria-se o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Com essa finalidade, apoiar financeiramente programas e projetos de prioridade do Desenvolvimento Científico e Tecnológico nacionais, tendo como fonte de receio incentivos fiscais, empréstimos de instituições financeiras, contribuições e doações de cidades públicas e privadas. Vale notar que esse fundo ganhou um novo alento quando passou a figurar a ideia de fundos setoriais. Isso foi um ovo de Colombo, imaginar que cada setor da economia que pagava royalties, ou seja, a União, seja pela utilização de recursos naturais, seja pela utilização de concessões de serviços, o que for, um percentual disso ia irrigar os chamados fundos setoriais, que tinham esse nome, que eram vinculados a setores da economia. Graças a isso, o FNDCT ganhou, realmente, um volume de recursos bastante significativo. No próximo slide a gente já vai ver, isso agora já é história, para contar uma história mais recente. O FNDCT, que vocês vão ver, tornou-se o principal instrumento de financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí vocês vão ver, aí já tem uma história mais recente. O FNDCT, ele existia desde 1969, está certo? Eu só estou contando a história aí a partir do ano 2000, que é quando exatamente entram em vigor os tais fundos setoriais. E aí você tem uma história nova do FNDCT, irrigada pelos chamados fundos setoriais, vocês vão ver mais adiante. Como vocês podem ver, esse volume de recursos, que está, obviamente, corrigido para valores atuais, ele vinha crescendo mais ou menos até 2013. A partir daí, tem uma queda muito acentuada. E vocês veem que, a partir de 2016, os anos de 2017, 18, etc., e particularmente 18, 19, 20 e 21, nós chegamos a um patamar muito baixo. Em termos de recursos, imaginar que esses recursos, eu não falei para vocês, mas estamos falando de recursos não reembolsados. O que significa isso? É o recurso que é dado a universidades, a centros de pesquisa, ou seja, a instituição científica e tecnológica, e também há empresas, por meio do que se chama subvenção econômica, e que não são retornáveis sob forma de dinheiro, mas sim de resultado, de artigos científicos, de pesquisas, de desenvolvimento, de novos produtos, de novos processos, novos serviços. Então, não é um empréstimo. Isso aí é um dinheiro que é colocado para obter resultados em ciência, tecnologia e inovação. Daí o nome não reembolsado. E aí o que vocês vão observar é que, em 2022, há um crescimento, está certo? Era o último ano de governo, está certo? Então, houve um certo crescimento. Mas, em 2023, há um salto no volume de recursos não reembolsados, que já atinge, então, próximos de 5 bilhões. No próximo slide, vocês vão ver o mesmo, a mesma curva para os chamados recursos reembolsados. O que é isso? É recurso de crédito, ou seja, dinheiro para empréstimo a empresas. Esses empréstimos são dados, antigamente havia um mecanismo chamado, ele ainda está em vigor, que era um mecanismo de equalização, para fazer com que os juros que o empresário viesse a pagar, fossem, de certa forma, mitigados, quer dizer, o valor fosse minorado, em função do grau de inovação do conteúdo tecnológico do projeto. Hoje em dia, isso não está sendo mais utilizado por uma razão simples, que eu já vou contar. Mas vocês podem ver por aí também que há uma evolução, e no ano de 2023 você tem um salto. Ou seja, neste ano tem-se um salto. A próxima curva vai mostrar os dois, os recursos, tanto reembolsados quanto não reembolsados. Então você vê que a soma desses recursos, no ano de 2026, atinge praticamente 10 bilhões. Por que isso? Bom, a razão pela qual esses recursos estavam tão baixos nos anos anteriores, se deve a algo que é chamado de contingenciamento, ou reserva de contingência, ou bloqueio, ou qualquer outro nome que os nossos economistas são capazes de inventar. Significava o seguinte, que o fundo recebia recursos, mas esses recursos não podiam ser acessados. Porque eles eram contingenciados, bloqueados, ou o que fosse. Até que no ano passado, o Congresso Nacional, com enorme esforço por parte de políticos, cientistas, empresários, conseguiu botar uma lei que proíbe o contingenciamento do FNDCD. Isso é uma fantástica conquista. Apesar disso, essa lei foi vetada pelo então presidente, o veto foi derrubado, mas não foi, ou seja, por uma questão de tempo, ele não conseguiu entrar em vigor, antes que entrasse em vigor uma medida provisória que bloqueava os recursos. Certo? Então, nós ficamos numa situação perversa, em que se tinha uma lei que proibiu o contingenciamento, entanto, colocou-se uma medida provisória que impedia que esses recursos fossem utilizados. Felizmente, este ano, em fevereiro, essa medida provisória acabou, e agora nós temos a lei vigila, ou seja, não dá mais pra contingenciar o FNDCD. Sobe-se a isso o fato de que a ministra de Ciência e Tecnologia, Inovação, Luciana Santos, conseguiu do presidente Lula um aporte adicional de 4,18 bilhões para o FNDCD no ano de 2023. O que, se vocês olharem, se somar o que tinha em 2022, com mais de 4 e pouco, dá aquele velhíssimo número, que é da faixa de 10 bilhões, metade não reembolsável, metade reembolsável. Então, a situação atual é essa. 5 bilhões não reembolsáveis, 5 bilhões reembolsáveis. A FINEP, este ano, em termos de crédito, já está na faixa de 4 bilhões e alguma coisa. E no não reembolsável, nós já conseguimos desembolsar, está faltando desembolsar 1,8 bilhão. São recursos expressivos para irrigar um sistema que, como vocês podem imaginar, estava muito deprimido em função de uma escassez de recursos. Não porque não existissem os recursos, mas porque a gente era impedido de utilizá-los. O próximo, por favor. Como eu disse, estão aí os fundos setoriais. São 14 fundos setoriais e mais dois chamados transversais. Que é o Fundo Verde Amarelo, que é destinado a empresas, inovação de empresas. E o Fundo de Infraestrutura, o CTI, que para nós, cientistas, é uma singularíssima pessoa e muito querida. Porque é ele que faz com que a gente possa recuperar a infraestrutura das nossas universidades, dos nossos centros de pesquisa, dos nossos institutos tecnológicos. E também, de uma forma ou de outra, empresas que tenham parceria com as instituições científicas e tecnológicas. Então, aí, essa é a lista dos fundos. O próximo slide, por favor. Já foi dita, né? O FNDCT tem como secretaria executiva a FINEP desde 1971. Quer dizer, o fundo foi criado em 1969. Mas a FINEP torna-se a secretaria executiva. Ou seja, é ela que opera o fundo. É ela que pega os recursos do fundo e faz com que esses recursos cheguem às instituições científicas e tecnológicas e às empresas. Mais um, por favor. Ela é uma empresa que tem, digamos, atuação em todo o país. 26 estados. Próximo. E é uma empresa que atua... Isso aí é o que se chama Technology Revenience Level. É o, digamos, quando você tem projetos de natureza tecnológica, você tem diferentes graus de prontidão tecnológica, ou de avanço tecnológico. Então, você passa desde a pesquisa básica, passando por ela aplicada, desenvolvimento tecnológico, introdução no mercado. E a FINEP atua em todos esses TRLs. Vocês veem que algumas tem, por exemplo, CAPS, NPQ, as fundações de amparo à pesquisa, elas vão até o TRL 3, que é a pesquisa básica, um pouco da pesquisa aplicada. Vocês têm, por exemplo, o BNDES, que já atua muito mais na parte de produção ao mercado. E a gente sabe que existe o chamado vale da morte, que é aquele que as empresas têm que transpor quando elas passam, digamos, da pesquisa aplicada para o desenvolvimento tecnológico e se aproximam da chegada ao mercado. O fato é que a FINEP, por disponibilizar instrumentos para atuar em todas essas faixas de, digamos, de prontidão ou de competência tecnológica. E no próximo slide, vocês veem aí os diversos programas que a gente tem. Por exemplo, o CTI, que todo mundo conhece, é um programa que a FINEP tem há muitos anos, de apoio às universidades e tal. Mas tem também o FINEP Centelha, para pequenas empresas, empresas nascentes. O Tecnova, para empresas um pouco mais desenvolvidas. O FINEP Startup, que é para startups. O crédito, em suma, todos esses programas são programas voltados ao espectro de instituições científicas e tecnológicas e empresas de base tecnológica do país. Mais um, por favor. Isso aí, rapidamente, para vocês verem, olha, dependendo do tipo de risco envolvido, a gente tem um instrumento adequado. Então, por exemplo, no caso de pesquisa básica, qual é o instrumento que você tem que utilizar para pesquisa básica? É real, isso não é impulsado. Vai esperar que alguém vá tomar crédito para fazer pesquisa básica. Em compensação, vocês veem aí que tem todo um espectro de atuações, por exemplo, inovação de produtos e processos radicais, que é algo de altíssimo risco. A gente pode usar um mecanismo de subvenção econômico, que é colocar o dinheiro direto na empresa, buscando um determinado resultado que seja de interesse para o Estado ou para a sociedade. Bom, vamos adiante. Esses aí são os financiamentos que eu falei, a Finep, que é o financiamento anual, não sabe, eu já vi que é a empresa, a subvenção econômica e o investimento. Ela pode ser também um parceiro, não uma empresa. A Finep pode ser sócia de uma empresa. Isso é uma forma de você elaborar o progresso e o desenvolvimento dessa empresa. Mais uma. Esse aí são exemplos de programas da Finep. Eu não vou me deter sobre isso. Isso é só para dar para vocês uma ideia da amplitude da atuação da Finep. Em todo o país. E ela se vale de parcerias com fundações de amparo à pesquisa, com diferentes agentes, para dar capilaridade. Então, nós temos enormes parcerias. Existem instrumentos da Finep que são feitos de maneira descentralizada, outros são de maneira mais centralizada. Mas isso mostra que a gente varre o país inteiro. O próximo. Esses são exemplos do Tecnólogo do Centelha. Aqui são exemplos de empresas que foram beneficiadas. Vamos em frente. Isso é beneficiadas pelo Centelha, mas aqui, no caso, isso é financiamento de reembolsado. Por exemplo, a Ouro Fino, que é uma senhora empresa, está certo? Isso aqui é, digamos, uma empresa que toma crédito, por exemplo, na faixa de milhões de reais, está certo? E é uma empresa que tem a sua história muito vinculada à Finep. O mesmo acontecendo com a Altava. Próximo, por favor. Outros exemplos aqui, isso é reembolsado descentralizado. Ou seja, é o crédito que a Finep dá, mas ela, para dar esse crédito, ela utiliza agentes locais, que são os mais variados. Então, estão aí as empresas que foram beneficiadas com isso. E está aí o agente que foi utilizado. É o BRDE, que é um banco de desenvolvimento econômico da região sul-sudeste. O outro é o VDMG, que é o de Minas Gerais, e assim por diante. Mais um. Investimento direto, aí, quando a Finep passa a ser parceira. Então, tem pelo menos dois exemplos. É claro, isso são exemplos selecionados de uma carteira que tem milhares de empresas, está certo? Isso sem falar agora nos projetos que têm a ver com a nossa área. Que é um financiamento não reembolsado. Então, por exemplo, o financiamento não reembolsado, ele é o financiamento que é utilizado atualmente para o desenvolvimento do reator multipropósito brasileiro. Que vai ser um reator de pesquisa, está certo? Para a produção de rádios ópticos, que serão utilizados tanto para radiofárbicos como para diagnóstico de medicina nuclear. E o outro projeto é o chamado Amazon Face, que é a instalação de uma torre que vai medir a emissão de dióxido de carbono na região amazônica. Um tema extremamente importante. Completamente apoiado pela Finep. Para vocês terem uma ideia, agora, este ano, nós acabamos de assinar um aporte de 200 bilhões de reais para o RMB. Ou seja, este ano vai dar um... espera-se que o RMB comece a decolar de forma irreversível. Próximo, por favor. Outros exemplos, né? A gente financia também biblioteca de obras raras e coleções especiais para preservar a memória do país. A nossa cultura. E preserva também centros de ciência ambientais e ecologia aplicadas, que são utilizados como laboratórios multiusuários. Isso é algo que a gente quer sempre enfatizar. Cada vez mais ter essa ideia de laboratórios multiusuários. Laboratório que não tem dono. O dono é toda uma comunidade que se serve dele e que o faz como se utiliza, por exemplo, o Cine, lá em Campinas, né? Você tem atribuição de tantas horas de uso por determinado grupo a partir do julgamento, do mérito, do projeto que ele lutei. Mais adiante. Isso é só para dar uma ideia para vocês do desembolso por região. Nós continuamos a observar uma enorme assimetria do desenvolvimento científico e tecnológico do país, com uma grande concentração ali na região sudeste. Tá certo? E há despeito do fato de a gente procurar, obviamente, aumentar os investimentos nas regiões novas, nordeste e centro-oeste. Mas isso é algo que ainda é um desafio que precisa ser enfrentado. Especialmente porque se a gente lembrar que é na região norte, centro-oeste, por exemplo, da toda aquela imensa região amazônica com a sua biodiversidade, é óbvio que a gente vai ter que aumentar os investimentos e tentar atrair gente para essas regiões para poder explorar essa biodiversidade, porque o caminho de você ter uma exploração sustentável do nosso patrimônio de biodiversidade é o quê? É ciência, tecnologia e inovação. Próximo. Bom, partos tecnológicos também é quase para o país inteiro, mais adiante, vamos em frente. E, estou chegando ao final, tem só mais duas ou três disparências. Isso aqui é para nos trazer para o dia de hoje. No dia 10 de maio de 2023, a ministra Luciana Santos emitiu essa portaria. Essa portaria é um resgate, na realidade. Porque esses quatro eixos de atuação do Ministério da Ciência de Tecnologia e Inovação são inspirados nos eixos que foram descritos e propostos em 2004, quando ainda era ministro Eduardo Campos, está certo? E, de certa forma, estão sendo recuperados hoje em dia. E o primeiro deles é de vital importância para a gente, que é a recuperação. Essa palavra não tinha, quando esse eixo apareceu. Foi necessário colocá-la. E a razão é óbvia, não é só que todos somos cientistas. Portanto, quando você olha aquela curva do FNDCT caindo a um bilhão em 2018, 2019, 2020, etc., você entende que, obviamente, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o conjunto de nossas instituições científicas e tecnológicas e empresas básicas e tecnológicas, precisa ser recuperado. Recuperação, expansão e consolidação do sistema. O segundo eixo é a reindustrialização de novas bases, ou seja, chega de apoiar, em suma, indústria de baixo conteúdo tecnológico, vamos apostar nessas indústrias 4.0, na tecnologia mais moderna, mais sofisticada, e apoiar a inovação nas empresas. Ter ciência, tecnologia e inovação apoiando grandes programas e projetos estratégicos nacionais, como o RNB, como o Cibers, que é o projeto de satélite de ensino brasileiro, como o NP4, que é um projeto audacioso de criação de um laboratório de nível 4, de biossegurança. São muito poucos esses laboratórios pelo mundo afora, porque eles requerem um nível de segurança muito grande, tanto segurança, digamos, técnica, como segurança física, e a ideia é acoplá-los a três linhas de luz do produto do Chile, lá em Campinas. E, por fim, ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social, que é algo que a gente realmente fica muito feliz de ver ressurgir como uma linha forte de atuação do Ministério. O próximo resultado. Com a nova equipe da FNEP, com a nova equipe do Ministério, com a nova equipe do CNPP, o que é que se está propondo atualmente. Bom, a ministra já definiu esses quatro grandes eixos de atuação, certo? E, a partir daí, a ideia é utilizar o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnológico para apoiar grandes programas. porque a gente não quer ter o mesmo tipo de problema que nós tivemos ao assumirmos, que foi encontrar 256 termos de referência, até uma potência de dois, né? E cada termo de referência estava associado a uma certa ação, ou uma chamada pública, uma encomenda, uma carta-convite, etc. Ninguém dá conta desse tipo de coisa, além do mais, é uma pulverização de recursos que não se deve permitir, né? Porque falta foco, falta ênfase em resultado. Então, agora, o que se propõe? Dez grandes programas. É claro que cada um desses programas se desdobra em algumas linhas de atuação, mas são esses os dez grandes programas que o Conselho de Letores do FNDCP aprovou e agora nós estamos na fase de redação. Nós quem? O Ministério Sem Tecnologia, né? Juntamente com o Conselho de Coordenação do Fundo, que é do FNDCP, as agências, CNPQ e FINEP, tá certo? Esse conjunto, né? Está se debruçando sobre a elaboração de termos de referência. E o primeiro programa, um programa que para essa audiência é certamente extremamente importante, que é o programa de recuperação, expansão da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica de universidades e instituições científicas e tecnológicas do país. O segundo deles é o Mais Inovação, o atuado para a inovação na empresa. O terceiro que é Conect Capacita, ou seja, para fazer com que a gente possa ter realmente um país conectado digitalmente e que as pessoas sejam capacitadas para se valer disso. O quarto, que é um programa de desenvolvimento sustentado na região amazônica, isso aí é uma prioridade nacional, o presidente já falou isso, a ministra já falou isso. Conhecimento Brasil, uma tentativa de repatriar a turma que foi embora, porque as condições de trabalho aqui estavam absolutamente insustentadas. Então, isso é um programa que é liderado pelo CNPq, um programa criativo, original, que tem grandes desafios pela frente, porque a nossa burocracia continua a ser um primor imbérico. Um outro programa que é política com ciência, para mostrar para o pessoal que fazer política, tem que fazer política, mas é em ciência. Não em achismo, não em negacionismo, está certo? Política com ciência. Também uma coisa nova, que está se propondo, um de apoio à recuperação e preservação de assentos científicos e culturais históricos, apoio ao projeto de estratégias nacionais, eu mencionei já três deles, um programa de promoção da autonomia tecnológica na área de defesa, que sofre enormes restrições, vocês podem imaginar, importações, etc. E, por fim, um programa que é também essencial, que está no discurso presidencial, está no discurso da ministra, que é a segurança alimentar, colocar ciência, tecnologia e inovação a serviço de prover a nossa segurança alimentar. Muito bem, eu acho que isso aqui é o último, eu já vou terminar. Antes de me despedir, deixa eu só passar para vocês algumas informações operacionais. Que são as seguintes, esses programas, são dez grandes programas, que vão se desdobrar em chamadas, em encomendas, etc. Encomenda, agora, está sendo tratada como deve. Encomenda, como diria o poeta Augusto dos Anjos, é uma singularíssima pessoa. Só se justifica uma encomenda, quando só tem um grupo, etc., que pode fazer aquilo, e, além disso, o resultado esperado é algo que seja de interesse estratégico do Estado brasileiro. Então, por exemplo, na área de defesa, é óbvio que surge naturalmente encomendas. Agora, esse negócio de você fazer uma encomenda para o grupo, o XPTO, não sei aonde, não. Aí, meu amigo, chamada pública, edital, anuncia, chamada pública e todo mundo concorre. Em alguns casos, quando você tem um universo mais restrito, digamos, de potenciais clientes, você faz aquilo que chama-se cartas convites. Essa é a régua. Esses dez programas, cada um deles tem associado já um certo orçamento, tá? Para os anos 2023, 2024 e 2025. E o FSDCB agora está fazendo planos para o Unianuais. No caso específico, tem dois aí que o número, eu conheço de cor, porque acho que a gente trabalha mais próximo. O Unival também conhece, certamente, o número do conhecimento do Brasil, né? Que é o 1,5, não é isso? 1,5. 1,5. Então, 23, 24, 25, aquele programa 1, o programa de recuperação de infraestrutura, já está aprovado pelo FNDCT, que vão ser gastos 3,6 bilhões, tá certo? É uma quantidade razoável. Claro que se você for comparar, sei lá, com países em grau de desenvolvimento científico e tecnológico muito alto, isso ainda está aquém do desejado. Mas já é um volume de recursos bastante significativo. Com mais inovação, também 3,6. O conhecimento do Brasil, 1,5 bilhão. No ano de 2023, é claro que só uma fração disso ele foi. Para dar um exemplo para vocês, no caso do PRO-INFRAN, tá? Programa 1. Para o ano de 2023, foram autorizados, essencialmente, 400 milhões. O que significa que em 2014, 2025, nós vamos ter 3,2 bi para ações, as mais diversas. Para recuperar infraestrutura, para lançar programas para redução de desigualdades regionais, para lançar programas que sejam mais temáticos, alinhados com as que realidades são saúde, defesa, transformação digital, transição ecológica, transição energética e por aí vai. O mais inovação, de novo, 3,6, o conhecimento do Brasil, 1,1. Aquele programa, os programas estratégicos, também tem 1,5 bilhão. Somando essa história toda, nós temos 12,7 bi, que serão alocados para esses 10 programas ao longo desses 3 anos. E espera-se que no ano seguinte, em 2026, a gente dispõe de recursos comparados. De novo, para atualizá-los, os 10 bilhões de recursos que nós tivemos esse ano, graças ao aumento de arrecadação, para o ano que vem, o FDCT tenha um orçamento de 12 bi. A gente queria que esses 12 bi fossem repartidos, 65 para não reembolsado, 35 para reembolsado. Isso não foi ainda conseguido, continuamos com 550, mas isso quer dizer que nós temos 6 bilhões de não reembolsado para o ano que vem. Dos quais, obviamente, dois já estão comprometidos, porque vem de ações passadas, porque quando a gente aprova alguma coisa, são projetos que duram um certo número de anos, vai significar que no ano que vem, haverá 4 bilhões de recursos não reembolsados. Então, essa estimativa do 12,7 até 2025, ela pode provar até modesta. Não digo modesta, mas pode estar queim o que a gente virá a conseguir. Mas, em suma, é um número bastante interessante. Seria mais interessante se ele fosse 13,7, porque aí estava relacionado, de alguma forma, com a constante de estrutura fina, o universo dela. Mas, quem sabe, chegaremos lá. O fato concreto é o seguinte, gente. São outros tempos. A gente tem agora a missão, é por isso que pessoas como o Olival, que é um cientista, eu e outros que estão aí nas diversas equipes, se dispuseram a enfrentar esse desafio. que a gente tenha a oportunidade de recuperar o nosso sistema, de repatriar os nossos cientistas, avançar na conquista científico e tecnológica da região amazônica, que é a nossa biodiversidade. Ou seja, cuidar dessa questão de transição energética, da questão do clima, etc. ou um enfoque que prioriza programas que são orientados por missões, foco e resultado. Então, é essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês. E eu posso também dizer que, digamos, nós estamos agora, no dia 25 de outubro, haverá uma reunião no Conselho Diretor do Fundo Nacional de Comunidade de Científico e Tecnológico, que deverá aprovar os termos de referência que estão sendo elaborados. E aí a gente espera que, em novembro, comecem a ser lançados editais, alguns dos quais terão impacto ainda sobre 2023, a maior parte deles, 2024, 2025. Uma informação importante também é o seguinte, daqueles 5 bilhões deste ano, 3,6 estão pagando despesas que foram contraídas lá atrás. Apesar do orçamento de 2,28 ou sei lá o quê, foram comprometidos mais recursos do que isso, mas estamos honrando tudo isso. Além disso, há 1,28 bilhão que restam para novas ações. O nosso grande desafio é gastar isso até o final do ano. E vamos gastar. Quer dizer, o ritmo está alucinante, mas a gente também não pode retornar recursos ao tesouro, porque isso vai contra toda a luta que a gente teve para que não contingenciasse os nossos recursos. Então, desculpem se eu falei demais, e eu passo a palavra aqui ao meu colega Olival, e na sequência a gente se dispõe a responder a pergunta de vocês. Aí, professor Aradão, ao vivo. Obrigado, Aradão. Quero agradecer a sua licença e a educação. A sua olhada, em particular, o convite também, toda a gentileza para articular a logística para chegar aqui. Vou pedir a colocação dos slides da minha apresentação. Mas antes eu queria dizer para vocês que eu, quando o Roberto me disse que fizemos um acordo do Aradão falar na minha frente, eu gostei bastante, porque eu imaginava um pouco o que ele ia falar. Então, muitas das minhas considerações aqui, eu vou dizer assim, evite o que o Aradão disse, está certo? Vou me apoiar. E em alguns poucos pontos, aí eu vou ter que me afastar da apresentação dele, em particular, na fase final, quando eu falar mais especificamente do CNPT, está certo? De modo muito sintético, vou falar de três grandes coisas. O que é que são esses novos tempos? O que o Aradão chamou a atenção. Vou falar de orçamento, e aqui vai ter muita superposição com o que o Aradão falou, eu vou tentar evitar a superposição. E no fim, eu vou falar mais das ações do CNPT, e aí a superposição com o que o Aradão falou diminui, porque tem muita coisa que é comum e tem muita coisa que são ações próprias de um lado da FINEP e do outro lado do CNPT. Então, novos tempos, como o Aradão disse, qual é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção no próximo slide, o que é que nós estamos compreendendo como novos tempos? É que nós vivemos nos últimos tempos no Brasil alguma coisa que há dez anos atrás ninguém tinha capacidade de prever o que é que foram esses últimos seis anos. A gente conhece pelo lado da queda do orçamento, a gente vai falar, mas a gente não pode jamais esquecer esse tipo de coisa que nós vivenciamos nos últimos seis anos, não foi nos últimos quatro, não. O reitor Cancelier foi vítima da Lava Jato, não foi vítima do governo Bolsonaro. É preciso que ele tenha isso em mente. Realizar o caminho é a mesma coisa. Um dos mais notáveis, dos precursores no Brasil, da pesquisa de uso medicinal da Cannabis, com 80 anos de idade, teve que se dirigir a uma delegacia de polícia para explicar qual é o tipo de investigação que ele estava fazendo. A Débora de Nida, o NB, vive hoje exilada, porque passou a ser objeto de perseguição sistemática nas redes, por defender perante o STF, fundamentalmente, o que hoje estava o voto da ministra Roosevelt, que vocês viram aí essa semana. Não? O Galvão, não preciso falar, vocês conhecem bem a história do Galvão, por defender de que o INPE publicasse os resultados sobre a queimada sem distorcer os dados, foi exonerado da direção do INPE. E os últimos dois pesquisadores são aqueles que foram, estavam na lista para receber a ordem do médico científico, foram publicados no diário oficial, e dois dias depois, os números foram retirados, porque a professora Adele trabalha com saúde reprodutiva, e o professor Marcos é o que fez os primeiros pesquisas que mostraram a insuficiência na adequação da hidroxicloroquina para o combate ao coronavírus. Então, é isso, são novos tempos, mas eu acho que a gente precisa sempre relembrar para que eles não voltem. Agora, próximo slide, então, eu passo a falar do orçamento. Eu acho que passou demais. É porque está descarregando. Isso, mais um, exatamente isso. O formato do gráfico é basicamente semelhante ao carregão publicou, até porque de baixo, em vermelho, parcerias públicas, aqui é basicamente o FNDCT e o Ministério da Saúde. Mas eu quero, sobre esse gráfico, comentar duas coisas. Eu vou, digamos assim, ser um pouco oportunista aqui. Eu vou me apoiar no que você disse, eu vou fazer comentários adicionais, como se fosse uma edição crítica da sua apresentação. Então, há um período anterior aí, que o meu gráfico não cobre, o seu também não cobre, mas que é importante a gente ter em mente. A FINEP, quando é criada, a década de 70, e parte da década de 80, ela foi, efetivamente, a grande impulsionadora do desenvolvimento científico no Brasil. Os mais antigos aqui devem lembrar uma expressão que lá na Bahia eu via como aluno de graduação que era o chamado FINEPAM. E quando chegava o FINEPAM, o FINEPAM servia, entre outras coisas, para complementar a salária de técnico. era essa que era o tipo de financiamento que se tinha. O FNDCT, e por tabela FINEP, mas o FNDCT praticamente secou na década de 90, até que foi de novo irrigado, como a Aragão chamou a atenção, pela ideia de acoplar às privatizações a ideia dos fundos setoriais. Então, esse valor que vem de 2000, vou botar aí até 2010, é preciso ter em conta de que aí o FNDCT tem um papel importante e havia um compromisso do presidente Lula de não contingenciar o FNDCT. 2011, para frente, não tínhamos esse compromisso da presidenta Dilma, mas ela era sensível à argumentação. Eu trabalhei com o ministro Mercadante, com o Marco Antônio Raul, e sei que a cada ano depois de negociação se conseguia convencer e, portanto, não havia o contingenciamento. E com o impeachment aí o contingenciamento passou a valer de A a Z. Mas esse gráfico ele ainda tem duas características que a gente precisa ter em mente. Uma, exatamente esse pico aí 2012, 2013, em verde, escuro, o orçamento do CNPq, mas volto a dizer que não muda muito em relação ao que eu aqui vou comentar. Esse pico ali em 2012, 2013, ele esconde um problema que é um problema de política científica e tecnológica que a gente precisa refletir para o futuro. Porque ali está embutida a conta do Ciência Sem Fronteiras, que quando foi implementada era um compromisso do governo de ser dinheiro novo e é assim que ele foi aplaudido pelo governo e no ano seguinte passou a entrar na conta regular do governo. qual é o problema? É que foi uma iniciativa que era bastante discutível, se não era o caso de se fazer o Ciência Sem Fronteiras. Foi decidido rapidamente e foi feito. Eu lembro, Laracão, o caso do Conhecimento Brasil que eu vou falar um pouco agora. É muito importante o tipo de debate que a gente está tendo atualmente. É mesmo o caso de gastar esse dinheiro e tentar repatriar e fixar a gente aqui no Brasil, porque investimentos de moda precisam ser debatidos para que a sociedade, e a comunidade científica esteja convencida de que aquelas são as opções corretas. E, finalmente, esse pico você já ilustrou muito bem, eu vou só fazer um ou dois comentários. Quer dizer, o primeiro comentário é que esse pico que dá essa subida de 21 para 22, ele trouxe um problema que eu não quero aqui anistiar nenhum dos dirigentes das agências anteriores, mas eu tenho que reconhecer que era impossível você fazer algum planejamento sério numa situação em que, num ano, você podia gastar o valor do FNDCT e, no outro ano, não podia gastar. Eu dou um exemplo. Os INCTs que foram aprovados em 2022, na expectativa de não haver o contingenciamento que a lei estava determinando, mas veio a medida provisória, de 60 milhões, o valor total dos INCTs da ordem de 60 milhões que o CNPq recebe em 2022, teve que devolver 48. Então, é impossível fazer planejamento. Seja como for, em condições adversas, está certo? De planejamento, mas prevaleceu a dispersão que você chamou a atenção. Prevaleceu a dispersão e a colocação na conta do FNDCT de projetos que você olha e dizia que não pode estar na conta do FNDCT. Alguns exemplos. Entraram na conta do FNDCT o dinheiro do universal que não podem entrar no FNDCT, porque pela própria concepção do que é um universal, o universal não pode ter um foco único. O universal é para irrigar o conjunto da ciência brasileira. Portanto, tem que ser despesa orçamentária regular. E que o Estado diz, eu gasto tanto com ciência. a mesma coisa que quando nós chegamos no governo, o Araguanatista e o Mãe disso, se foi feito um peito fino para ver se havia alguma coisa estranha nesses projetos. Não tinha, no sentido assim de que se tinha era um ou dois, eram projetos que tinham mérito. O problema era a dispersão. Ainda hoje tem no CNPq coisas assim, 500 mil reais de encomenda para um projeto sabe-se lá onde. Quer dizer, aquela coisa que de última hora ou um deputado ou um dirigente enfiou na conta. Claro que não é um absurdo, mas dispersão com esse recurso é uma má política. Agora, aqui é um ponto importante também. O Araguan falou móveis tempo, mas é preciso frisar. A virada que nós tivemos daqui para frente foi fruto de uma decisão política da sociedade brasileira que a gente também não pode perder de vista. Até porque não pretende-se que a decisão política da sociedade brasileira adotada em outubro do ano passado é uma decisão para todo e sempre. Quer dizer, essa decisão, o governo que foi eleito se comprometeu com prevalecer em relação ao FNDCT a política que havia sido aprovada pelo Congresso em 2021. Tratava-se, portanto, de um compromisso do presidente Lula de executar isso. eu gostei quando se falou de que foi a iniciativa da Luciana, mas é preciso dizer, é uma iniciativa da Luciana e da equipe de transição, mas é uma iniciativa cancelada pelo presidente na campanha eleitoral e na campanha de transição. de transição. Então, essa decisão é que foi adotada e essa decisão teve todos esses desdobramentos que você aqui nos descreveu de maneira muito precisa. Eu passo agora os próximos slides e começo a falar olhando para o futuro. Quer dizer, e aí olhando não só a FNEP, mas olhando sempre para o quê? Próximo slide. Aqui é só para ilustrar a importância do FNECT. O outro convênio que é importante para o CMPQ é a Fundação, é o Fundo Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde. Próximo slide. Aqui eu vou passar rápido para ganhar tempo, mas é sempre lembrar de que são novos tempos no sentido de que certos retrocessos civilizatórios foram bloqueados pela decisão da sociedade brasileira, pela resistência da sociedade brasileira, mas nós voltamos aos nossos problemas históricos. Qual é o problema histórico? Aqui é a coisa escura, quer dizer, o investimento global, o percentual do investimento global do Brasil em ciência e tecnologia, nós estamos historicamente longe de um percentual compatível com qualquer nação que ou esteja desenvolvida ou queira fazer um catch-up e se tornar em nação desenvolvida. Nós estamos com 1,2%, 0,6% do PIB, eu estou falando, de recursos públicos e 0,6% de recursos privados, a iniciativa privada. Próximo. é só concentração, você já falou, aqui eu estou falando agora do CNPq, desculpção por todas as áreas, é importante, o CNPq não tem uma escolha de financiar uma área para o próximo. Aqui é só uma propaganda, a nossa colega Débora de Peneza que está na diretoria de avaliação e soluções digitais, ela já colocou, com a sua equipe, já colocou de pé esse instrumento de transparência que é o painel que fomenta em ciência e tecnologia. é, tem uma cena assistindo, um abraço, o painel dá variadas informações, nós estamos correndo contra o tempo, eu quero ter tempo aqui para conversar e responder perguntas, eu vou, então, fazer a propaganda dos gráficos, mas não vou comentar. Próximo gráfico, próximo. Bom, e aqui agora então, o presente e o futuro com muito foco no CNPq. Próximo. Então, voltando ainda ao significado da decisão política da sociedade brasileira do mundo do ano passado. Ter incluído ciência e tecnologia na PEC da transição foi uma escolha política, é preciso que a gente tenha em mente. Não estava escrito pela natureza isso. Poderia ter sido uma outra escolha. poderiam ter sido a PEC da transição só para restaurar o Bolsa Política. Muitos professores, doutores, a PEC da transição incluiu a possibilidade do reajuste das Bolsas que é caro do Senado e do Senado e do Rio de Janeiro. Descontinem de esse evento, você já falou, juros, bolsa de iniciação científica. Fica a sugestão. Nesse índice do TR para as aplicações reembolsadas, a política de uso do FNDCT, você já fez referência, outras referências importantes. Por mais que a gente queira fazer de conta de que a grande política lá não tem a ver com o que a gente está fazendo no laboratório, tem, é inevitável. Então, a mudança do teste de gastos para o arca-bolso fiscal foi crucial para a gente conseguir pensar o orçamento para a ciência e tecnologia. E agora não falo em termos de FNDCT, mas em termos de orçamento. Porque aquilo que permitiu o orçamento, apelou em 2024, que foi para o Congresso, digo para vocês que antes da apelou ir para o Congresso, portanto, era antes da aprovação do arca-bolso fiscal, nós tínhamos no governo o orçamento que iria caso o teto de gastos estivesse prevalecendo. E a gente era obrigado a ter isso porque tem um cronograma que você tem que ter, não é? Então, o orçamento do CNPq sofreria, em relação a 2023, uma redução da ordem de 15%. Com a troca do teto de gasto pelo arcabouço fiscal, o orçamento que está no Congresso ainda é insuficiente, mas é 10%, 11% a mais do que o orçamento de 2023. Bom, aí coisas importantes, no debate posso falar mais, nós estamos no CNPq lidando com o desafio das políticas de diversidade e inclusão, quero falar duas ou três palavras sobre uma medida que nós já adotamos, que é o adicional de bancada para o PQ2, estava até brincando com o Linares, dizendo que ele, quem foi beneficiado com isso, eu sei que já está gastando por conta, não? Mas é preciso dizer que a base dessa decisão não foi, digamos assim, uma decisão de justiça social, nada disso. O argumento central para a gente tomar essa medida, e eu vou dizer porque a gente só tomou ela em setembro, começa dizendo por que a gente só tomou em setembro, porque não era barato, considerando o quadro do CNPq. Números grosseiros, nós temos 5 mil bolsistas PQ1, 10 mil PQ2. Para colocar o adicional de bancada, nós precisamos de 120 milhões por ano, essa que é a conta. Isso é 7,5% do orçamento do CNPq. E por isso, nós hesitamos ao longo, convencidos estávamos, toda a diretoria do CNPq, desde março, mas esperamos, quando o projeto de orçamento foi para o Congresso, a gente sentiu de que, olha, que agora está na hora de tomar essa decisão. Mas, essa decisão tem algumas motivações intrínsecas. Primeira motivação, é que a taxa de bancada, o adicional de bancada, é fomento, ainda que no orçamento saia como bolsa. e nós temos um problema com a administração brasileira que ela é mais sensível a pagar bolsa do que colocar fomento para a ciência e tecnologia. Não me pergunte qual é a lógica disso, mas é como é. Então, por exemplo, o orçamento que a gente vai ter em 2024, a gente teve 11% de aumento do orçamento, mais em bolsa do que em fomento. se você olhar só para fomento, nós vamos ter um declínio e a gente vai ter um aumento em bolsa. Então, olha para o adicional de bancada e a nossa percepção é que o adicional de bancada efetivamente é fomento da pesquisa, que é o dinheiro talvez o mais bem gasto de todos os recursos que chegam na mão do pesquisador. É uma merreca, mas que ele utiliza bem. Mas o outro, o outro grande argumento, então, o primeiro é esse, porque é um recurso para o fomento. O outro argumento é que o sistema de bolsa de produtividade, na nossa percepção, é uma das joias da política de ciência e tecnologia do Brasil que se acumulou ao longo dos tempos. É como a criação do CNPq, como a criação da Capes, como a criação da FNEB, mas como toda política pública, ela acumula distorções com o passar do tempo. E o nosso sistema de bolsa de produtividade acumulou um número suficiente de distorções a ponto de nós termos hoje colegas que defendem a extinção do sistema de bolsas de produtividade. Eu sei que não é uma coisa simpática alguém falar em público essas coisas, mas existem, ou seja, isso aparece por um problema de credibilidade. Eu gosto de comparar, com o que aconteceu com a avaliação da Capes. A gente fala que o Ministério Público derrubou a avaliação da Capes. Vocês pararam para investigar qual foi o subsídio que o Ministério Público teve para derrubar a avaliação da Capes na Justiça? É um estudo produzido por um programa de pós-graduação insatisfeito com o conceito que a gente seguia no sistema de avaliação da Capes. Então, se você tem uma política pública cuja credibilidade começa a ser arranhada, essa política pública corre o risco de se esboroar. Como a gente correu o risco de acabar com a avaliação da Capes. Ainda bem que bem o mal a gente conseguiu recuperar. Então, qual é a deformação que eu faço referência? É porque não há uma distinção essencial entre o PQ2 e o PQ1D. É uma distinção baseada estritamente no orçamento. Quem aqui já foi de CA sabe que a regra era orçamentária. Você chegava lá e o técnico não lhe dizia. Cada duas PQ2 vale um PQ1. E pronto, acabou. E aí, muitos reais tomavam a seguinte decisão. Eu prefiro não promover para o PQ1 para poder ter mais bolsistas. O efeito, então, foi a gente ter 10 mil bolsistas PQ2 e 5 mil PQ1. E ter uma enorme satisfação de colegas que é uma máfia do PQ1 e essas coisas todas. Então, a introdução dessa medida ela nos permitiu quebrar essa corrigir essa distorção. E essa distorção então, ela está sendo corrigida como ela tem um resíduo de efeito simbólico por incrível que apareça na expressão PQ1 e PQ2. Então, esse resíduo está sendo extinto. Nós acabamos tomando a decisão, está certo? Sabe, você não é mais PQ1. Agora, os pesquisadores sem PQ2 serão A, B, C, D e E. E até o fim do ano a gente vai avaliar se a gente mantém cinco níveis, se a gente reduz para três ou se fica em dois. Mas a mudança da denominação já foi feita exatamente para não persistir esse resíduo de ideia de que o PQ1 é uma capacidade, ordem de grandeza acima do PQ2. Então, esse é o ajuste que a gente está fazendo no PQ2. E, finalmente, o desafio de retomar o fomento de bolsas. Aqui, então, eu vou, tem alguns slides aí que eu não vou comentar em detalhe, eu queria aqui só fazer um ou dois comentários. Um comentário importante, aí é um compromisso meu e do Aragão, quando eu estou falando de fomento, aí mesclo os recursos orçamentários do CNPQ com os recursos do FNDCT. Então, naquele primeiro grande tema, recuperação da infraestrutura, aquele primeiro grande tema, nós temos, nós estamos montando um programa que deverá funcionar em fluxo contínuo para recuperação de equipamentos. Isso é o, está sob a nossa responsabilidade. E está sob a nossa responsabilidade de uma pequena parte desse recurso ser executada ainda esse ano, está certo? Na base da consulta aos pesquisadores que têm contratos vigentes, mas que têm o equipamento quebrado e que precisam de recurso para recuperar equipamento. Outras iniciativas importantes nessa linha, o financiamento dos INCTs, o financiamento dos que foram aprovados em 2022 já foram regularizados exatamente com base nessa recuperação do FNDCT e também nessa recuperação com base nessa recuperação e também com base num entendimento com a CAPES isso está nos permitindo marchar para apoiarmos os que ficaram os INCTs que ficaram em prioridade 2. São cerca de 48 INCTs que ficaram com prioridade 2. O acordo com a CAPES é que a CAPES pagará as bolsas, as FAPES pagarão parte do custeio capital e o CMPQ e a FNDCT entram com a outra parte do custeio capital. Vou pedir para passar rápido os próximos slides aqui são os temas que o com os valores que você fez a referência Aragão eu queria então só uma ou duas palavras sobre o tema conhecimento Brasil tem um foco nesse programa e na repatriação tem mas não será só repatriação a ideia aí é e esse tema inclusive não vai ter o nome de pós-doutorado porque a ideia é de nós termos um programa robusto para fixação de mão de obra altamente qualificada para a ciência e tecnologia no Brasil e esse é que é o cinto da ideia é claro que nós queremos fazer um esforço enorme de atrair quem está no exterior para cá e tem a qualificação mas serão elegíveis poderão se candidatar também brasileiros que estejam aqui que se consideram excepcionalmente talentosos que não estejam com a posição no ICT poderão se candidatar em pé de igualdade com o brasileiro que esteja no exterior e também poderão se candidatar em pé de igualdade com o estrangeiro que queira se fixar aqui no Brasil então a ideia é essa não terá o nome de pós-doutorado porque a ideia é que seja um programa robusto robusto isso aí quer dizer que o próprio valor da bolsa ou do salário porque aí dependendo se o pesquisador vem para uma empresa pode ser salário se vem para uma universidade pode ser bolsa a ordem de grandeza não será a ordem de grandeza das bolsas de pós-doc mesmo as bolsas de pós-doc reajustadas nossa expectativa é que até dezembro a gente anuncie essa chamada para inscrição e seleção ao longo de 2024 últimos slides por favor aí é uma lista de editais que já foram publicados vocês vão ver que tem muito edital na área da saúde então cabe um comentário a decisão da nova administração no Ministério da Saúde tem sido muito importante para a área de Ciência e Tecnologia porque exatamente o Ministério da Saúde compreendendo a importância do conhecimento científico e tecnológico para a saúde pública o Ministério da Saúde investe muito no apoio à Ciência e Tecnologia através de editais do CGPQ essa é a razão pela qual a gente tem alguns editais inclusive com valores substanciais por exemplo Medicina de Precisação é quase 100 milhões o edital está aberto talvez já tenha até fechado próximo edital próximo slide próximo slide é aquilo que eu falei saúde e precisão próximo e aí é uma lista grande de editais próximo aqui eu já falei vai me faltar tempo para falar de políticas de diversidade e inclusão mas chama atenção de que ainda esse ano sai a chamada menina na ciência que foi anunciada em março já falei dos INCT prioridade 2 próximo slide aqui tudo eu já falei então esse aqui é o último não falei programa Beatriz Nascimento eu vou finalizar com essa palavra políticas de diversidade e inclusão tem sido um grande desafio e é um desafio também porque a gente não pode aqui querer resolver problemas da noite para o dia sem segurança do que vai ser o impacto e qual será o impacto das medidas que a gente vai adotar então quando a gente tem ações em que é claro que ali a gente pode agir com mais efetividade a gente está querendo andar mais rápido é o caso do Meninas na Ciência e é o caso desse programa Beatriz Nascimento que é um convênio um acordo com o Ministério da Igualdade Racial a ideia foi do Ministério da Igualdade Racial e quando eles nos apresentaram nós apoiamos entusiasticamente basicamente é isso é bolsa posterior sanduíche pós-doc para mulher ou negra ou indígena ou cigana nós tínhamos um antecedente que tinha mais de 10 anos que é algo semelhante que o Ministério das Relações Exteriores faz de uma bolsa para candidatos ao Itamaraty que sejam negros então é isso eu encerro por aqui e temos um tempo aí para perguntas e debates é isso você nos ajuda aí o Olival Freire falando o interessante ali problema em bolsa no exterior para mulheres negras indígenas e ciganas mas poderia ser mulheres quilombolas quilombolas está faltando ali povos originais brasileiros indígenas e quilombolas eu queria agradecer mais uma vez ao professor Aragão e ao professor Olival por trazerem essas informações tão importantes aí que também criam boas perspectivas algumas das coisas nos detalhes desse ano desses editais que foram apresentados aqui e eu passo agora para a pergunta da plateia eu vou fazer uma sugestão de que o Aragão está com problema de conflito de horário alguém que tenha a pergunta que seria específica para o Aragão fale logo agora ou cale-se para sempre e aí ele responde ele sai e eu posso ficar um tempo a mais aqui pergunta para o Aragão pergunta para o Aragão eu confesso que eu não consigo visualizar aqui quem vou ter ajuda ali oi bom dia boa tarde o Manuel da UFMA falando professor Manuel Messias da Física Maranhão eu queria saber sobre essa questão que o senhor falou dos recursos não reembolsados reembolsados a gente ouve essa discussão e eu vi o senhor falando que tentaria fazer 65-35 a proporção correto mas ao mesmo tempo a gente sabe que as bolsas do CNPG e os recursos de fomento do Universal por exemplo elas saem dos recursos que não são reembolsados então a minha pergunta nesse momento é a nossa pretência não deveria ser no sentido de aumentar a parcela dos reembolsados de 60-40 para tentar ajudar nessa transição desse momento que a gente está essa é a pergunta a pergunta deixa eu ver se eu entendi você quer aumentar a proporção de reembolsados a gente precisa de não reembolsados sim não dos não reembolsados as bolsas as bolsas saem de qual recurso por exemplo as bolsas saem de recurso do orçamento o CNPG tem o que antigamente se chamava uma fonte de tesouro que vem diretamente do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia o FNDCT é um fundo a parte é preciso entender o seguinte o Ministério ele tem um orçamento dele Ministério para custeio do próprio Ministério para custeio de ações tais como o pagamento de bolsas do CNPG o FNDCT é um fundo que é exclusivamente para investimentos quer dizer ele é um fundo destinado a investir em infraestrutura investir em inovação e assim por diante então a proposta essa proposta hoje em dia você tem uma divisão 50% não reembolsada 50% reembolsada a comunidade acadêmica tem uma reivindicação de que como historicamente essa essa distribuição era 70% não reembolsada 30% reembolsada a ideia é que se vá mudando esse percentual essa distribuição para chegar nisso então houve uma proposta essa proposta não era minha essa é a proposta do conselho diretor do FNDCT uma reunião durante a SPPC em Curitiba eles propuseram que a distribuição fosse 65% para recursos não reembolsados e o restante para recursos reembolsados isso no entanto não foi azeite pela fazenda e permanece a distribuição 50-50 faltou uma coisa que o Ival comentou e que faltou eu dizer eu me esqueci na realidade é que os recursos para crédito tá certo que eu até mencionei isso o crédito que é dado a uma empresa obviamente ele é dado antigamente ele era dado com base numa taxa chamada TJRP taxa de juros de longo prazo que era uma faixa de 7,8 algo assim por ano a isso você soma o que se chama os créditos é um diferencial que é cobrado por qualquer instituição financeira que é o custo do processamento e também o risco envolvido naquele empréstimo tudo é embutido naquilo que se chama o spread o spread da FINEP tradicionalmente era algo que oscilava entre 3,3% e 4,3% ao ano dependendo do tipo de garantia que o tomador dava se você somar 7,18% 3,3% ou 4,3% você tinha um recurso que era na faixa de 11% 12% ao ano o que significa que no passado os 50% que eram seriam destinados a recursos não-reforçados simplesmente não eram utilizados então metade da FNCT estava fora do jogo está certo? e o pior a outra metade por um fenômeno que o Olival já descreveu aquele fenômeno de você dizer assim não, não nós temos aqui algo que sai dos recursos orçamentários então, por exemplo as organizações sociais que existem como o CNP como o Limpa da Matemática etc elas tinham seus contratos de gestão bancados com o que? com recursos orçamentários no passado ou seja nos últimos anos esses recursos orçamentários minguaram e o que que se fez? jogou isso para dentro da FNCT então nós tivemos de fato uma redução do FNCT para a comunidade como um todo a um quarto e 50% do reembolsado ficou inutilizado dado que há uma taxa de juros muito alta 25% foram pagar os contratos de gestão e sobrou 25% sobraram 25% para o restante da comunidade uma situação muito difícil o que que aconteceu de mudança já primeira mudança olival mencionou e eu esqueci de falar não é mais TJLP que serve para regular os empréstimos da FNEP agora é a taxa de referência a taxa de referência TR é 2% ao ano então você cai de 7,18% a 12% e mais a FNEP agora está praticando os prédios que valiam de 2% até 4% então se você tiver um grande projeto inovador você consegue tomar dinheiro a base de 4% ao ano o que é extremamente vantajoso o dinheiro que se repassa como crédito está certo ele acaba voltando a irrigar o fundo porque esses empréstimos são pagos e são pagos com juros está certo agora você também tem outros mecanismos para a concessão de crédito inclusive o próprio BNDES atualmente está entrando bastante na área de crédito e apoio à inovação e eles também estão praticando taxas na faixa de 2% então persiste o fato de que a reivindicação da comunidade acadêmica é que você tem um aumento no percentual de recursos não repousados está certo porque esses são recursos absolutamente essenciais para fomentar ciência e tecnologia de inovação no país e tem isso também a questão histórica envolvida nisso e por outro lado houve um avanço muito grande tanto na possibilidade de ofertar um crédito em condições mais amigáveis está certo e dessa forma estimular o empresário a tomar esses empréstimos da indústria de inovação como também no próprio crescimento da disponibilidade porque como eu disse com esses 50-50 mantidos significa que no ano que vem nós vamos ter 6 bilhões para crédito para poder operar com 6 milhões de crédito não sei se eu respondi a sua pergunta pessoal eu vou pedir milhões de desculpas mas eu sou o representante da FINEP na comissão organizadora da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação que ocorrerá no começo de junho do ano que vem e que tem a missão de tudo